E aí, cara, que a gente tem mais um ponto lá, vamo nessa! Aí, pessoal, ó, o grupo de bombeiros vai passar a carruata aí agora! Bora, galera, tamo fechando lá, tem mais pontos se conectando lá! O que é o foco do projeto? Regenerar! Eu não quero ter que vir pra praia, mas regenerar. Eu quero vir pra cá, poder cuidar da natureza, poder apoiar a natureza, mas desfrutar dela e não ter que cuidá-la dela sempre. Então, a ideia é que, daqui pra frente, cada um tenha mais a consciência do seu impacto. E, com isso, a gente não precisa mais ter que estar fazendo isso. Música Música Eu acho que é muito importante trazer as pessoas juntas para sentirem o problema da gente ter tanto plástico na praia, que é o lugar de natureza que a gente tem mais contato e que vira costume, você vai para a praia, você está acostumado a sentar na areia e está rodeado de plástico, de microplástico.